Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo vídeo. O vídeo de hoje, vamos comunicar a plataforma Arduino com a plataforma de CLP da marca Siemens, modelo S7200, utilizando o protocolo Modbus TCIP. Bem, o conceito é ler as três analógicas A0, A1 e A2 e transportar essas analógicas via protocolo Modbus TCIP para o S7200. Para isso, o Arduino vai estar ligado em um hub Ethernet e o S7200 também vai estar ligado em um hub Ethernet. Para programar o S7200, eu vou utilizar o portal TIA V11 e utilizar o meio físico Ethernet para programá-lo. E o Arduino, eu vou utilizar o USB para programar. O S7200, eu vou deixar o código-fonte para vocês baixarem e fazer o teste. E o código do Arduino e a livraria Modbus TCIP, eu vou deixar para vocês baixarem também ali na descrição do vídeo. Agora, chega de ficar falando na teoria e vamos para a prática. Bem pessoal, aqui está o código-fonte do Arduino. Eu já expliquei em aulas passadas como instalar essa biblioteca. Eu não vou me ater muito como realizar a instalação. Para incluir ela, você vai em Sketch aqui, incluir biblioteca ZIP, adicionar a biblioteca ZIP, beleza? E aqui eu vou utilizar o próprio código, exemplo, da biblioteca. A biblioteca se chama Moodybus, é P de Modbus, e o arquivo é o arquivo MB. Ele que já está aberto, eu botei na mesma faixa do CLP. Aqui é 192.168.15.25. Gateway também eu botei igual. A porta de comunicação Moodybus é a porta 512. E aqui é a comunicação das leituras da analógica A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Mas a gente só vai ler essas três analógicas no nosso programa do E7200. Vou abrir o código do E7200 aqui. Eu não vou me ater a explicar o código, só vou deixar os exemplos aí e fica com vocês em estudar e fazer experiências. Aqui eu estou utilizando uma CPU 1212 CAC DC Relay, ou seja, ela não possui fonte 24, ela é alimentada 220 e a entrada é 24 volts e saída Relay. Mas voltando aqui para o exemplo, esse é o bloco de comunicação Moodybus TC IP. Esse é o IP, 192.168.15.25. O IP, endereço IP do Arduino. Aqui é a porta, eu não vou alterar. E aqui é a data block, ou seja, é o endereço Moodybus que eu vou querer ler. Eu vou botar aqui o óculos, eu já descarreguei o software no CLP. Vou aqui configurar a minha porta de comunicação. E aqui é o endereçoamento onde ele vai destinar as variáveis capturadas da comunicação Moodybus. Ele vai começar por esse endereçoamento aqui, deixa eu abrir aqui a tabela para visualizar as variáveis. Ele começa pelo endereço MW10, MW12 e MW14. Vamos abrir aqui novamente. E para ler as variáveis analógicas, você coloca 40.000 em 1, como está aqui no portal TIA. E agora vamos abrir a tabela aqui e vamos colocar online para vocês verificarem a simulação. Então, esse teste é um teste simples, que eu estou fazendo para compartilhar o que eu aprendi com vocês. Aqui. E aqui eu vou mexendo na analógica. Com uma analógica, a 2 está aberta, ela fica flutuando. Eu vou botar o outro pino ali, ó. A outra começou a flutuar. Você tendo os 3 Timpots, vai dar para simular corretamente esse exemplo que eu estou compartilhando. O código fonte está na descrição do vídeo, como mencionei, tanto do portal TIA. E a biblioteca do Arduino e o exemplo de comunicação do Arduino está na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Finalizo esse vídeo. Se você não é assinante do canal e gostou dessa linha de comunicação Modbus TCI-P, saiba que eu já fiz alguns vídeos referentes à comunicação do Arduino com IHMs. Se você quiser ver, vai estar na descrição do vídeo. E assine o canal para acompanhar esse tipo de novidades. E se você já é assinante do canal, obrigado pelo seu apoio. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri